Na pauta de julgamento do Tribunal de Contas do Estado nesta quinta-feira, a apreciação das denúncias contra os ex-prefeitos de São Pedro do Piauí, José Manuel Ferreira da Silva e de Matias Olímpio, Antônio Rodrigues Sobrinho. Estes são os dois primeiros casos de julgamento de ex-gestores por descumprimento da lei de transição. O relator do processo, conselheiro Olavo Rebelo, votou pela juntada da denúncia ao processo de prestação de contas do exercício 2012. O relator foi seguido pelos demais conselheiros. Para o advogado da APPM, esse deve ser o entendimento do TCE para os demais casos de descumprimento da lei de transição. No caso de São Pedro e Matias Olímpio, o que aconteceu foi que o atual prefeito, quando da transição, ofereceu uma denúncia contra os gestores que estavam encerrando o mandato, no sentido de que eles não estavam cumprindo com todos os ritos do processo de transição. Essa conduta foi objeto de análise do relator, conselheiro Olavo Rebelo, que entendeu na época de, inclusive, efetuar um bloqueio. Nesse momento, ele recebe essa denúncia como denúncia, junto à prestação de contas, e quando da apreciação, da prestação de contas do exercício de 2012, vai levar em consideração essa conduta no sentido de aprovar ou rejeitar as contas desses dois municípios.